O Sri Lanka, a ilha que fica no sul da Ásia, passa por protestos e confrontos há cerca de três meses por causa do agravamento da crise econômica, situação que resultou na fuga do presidente do país na última quarta-feira. Interrupção de energia elétrica e falta de combustíveis são alguns dos problemas enfrentados. Outra dificuldade é com a inflação dos alimentos, que chegou a atingir 80% em 12 meses. O cenário se deve a uma proibição da importação de fertilizantes e defensivos no ano passado, com a intenção de mudar para o completo a forma de produção no país. Com isso, o Sri Lanka ficou sem plantar um terço da sua produção agrícola. E sobre esse tema, vamos conversar agora com o engenheiro de produção, Henrico Milani, que também é CEO da Vapis Alimentos. Henrico, a gente sabe da importância do setor de orgânicos em todo o mundo, é uma tendência, é um nicho que vem crescendo, mas mudar completamente a produção de alimentos de um país e impor somente um formato de produção agrícola não é o caminho e a gente está vendo aí o resultado disso, que é essa crise no país. É isso, Henrico. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você. A gente tem acompanhado a distância isso que está acontecendo no Sri Lanka e a gente vê que foi uma medida muito desastrosa que foi tomada pelo governo local. A gente sabe que quem trabalha com produto orgânico tem uma dificuldade de colheita, tem problemas de safra, não pode usar nenhum tipo de químico, e tem um problema de praga. Então, você fazer uma mudança dessa de uma forma tão abrupta e radical foi uma coisa muito irresponsável que aconteceu lá, que acaba acarretando todos esses problemas da inflação, o aumento dos preços dos alimentos. Era um país que era sustentável em vários produtos, teve que começar a importar algumas coisas, perdeu muita produtividade em outras. Então, isso é uma coisa que é preocupante para o país e chama muito a atenção da maneira de como foi feito. Afinal de contas, foi imposto mesmo, uma nova forma de produzir e acabou, além de tudo que você falou, mexendo na economia, na inflação do país, mas também traz problema de abastecimento de alimentos, né? A segurança alimentar ficou prejudicada. E aí, avançando um pouco no assunto, Henrique, é importante também a gente ressaltar que o setor de orgânicos é importante, existe esse mercado, é uma tendência em todo o mundo, só que no Brasil, por exemplo, o segmento movimentou em 2020 5 bilhões e 800 milhões de reais. Então, a questão não é que os orgânicos são vilão, né? Não são o problema, não é essa a questão. A questão é que, por enquanto, não é possível ainda alimentar todo mundo somente com esse formato orgânico, é isso? Exatamente. O orgânico ainda é um nicho, né? Ele segue crescendo na casa de 30, 25, dependendo do ano, né? Por cento, né? Então, cresce bem, mas é um nicho, é um produto que tem as suas dificuldades, né? E muito da produção dos produtos orgânicos está na agricultura familiar. Então, é uma coisa que o governo já vem incentivando, né? Esses projetos com a agricultura familiar para produzir produtos orgânicos, gera uma renda maior para essas famílias e acaba fazendo, crescendo junto com o mercado que tem uma demanda, né? As grandes cidades, né? Muita gente preocupada com uma alimentação mais saudável, mais nutritiva. Então, é um produto que vem crescendo, né? Mas a maneira é mais lenta a produção, assim. A chance de quebra na colheita é grande, a chance de perda é muito grande. Não são todos que querem partir para uma produção de alimento orgânico. Então, isso, eu faço um paralelo com o que aconteceu com a nossa empresa, com a Vapsa, né? A gente iniciou em 2014 com a linha de produtos orgânicos e em 2015 eu já não tinha mais produto. Porque muitos agricultores acabaram perdendo, o volume era insuficiente. Então, a gente teve que refazer um projeto, né? Reestabelecer novas parcerias e para relançar o nosso produto. Então, desde então, a gente não teve mais problema de ruptura, a gente não teve mais problema de falta de produto. E a gente consegue trabalhar muito próximo também da agricultura familiar, que é uma coisa que a gente vê que economicamente é importante para essas famílias, né? Que trabalham com esse tipo de produto. Com certeza é uma forma de produzir, né? Mais diferenciada e mais desafiadora também, como você disse, né? E essas famílias, muitas vezes, procuram trabalhar com os orgânicos que traz um valor agregado e, claro, acaba aumentando a renda. Então, aproveitando esse gancho que você trouxe, Henrico, saindo um pouco da questão da crise do Sri Lanka, o mercado de orgânicos aqui no Brasil, como que você enxerga esse mercado aí para o futuro? O que falta? Qual que é o caminho para a gente conseguir produzir em maior escala quando a gente está falando de orgânicos? Eu acredito que falta a gente difundir um pouco mais do conceito do orgânico no campo, sabe? Hoje, a produção está muito na agricultura familiar. Então, tem muitos poucos grandes produtores produzindo o produtor orgânico. Tem uma demanda comercial no país, tem os mercados, as lojas, as próprias cadeias de food service, que são alimentação fora do lar, já vem procurando algum tipo de produto orgânico, mas ainda tem uma falta de produção. Então, acredito que o apoio do governo, em alguns lugares a gente já nota que tem o apoio do governo, de prefeitura, de alguns órgãos públicos, ajudando essas associações, esses pequenos produtores a se desenvolverem. E eu acho que é isso que falta, sabe? Essa conexão do poder público com o agricultor e com as empresas para fazer esse mercado se desenvolver mais ainda. E a gente sabe que o mundo hoje tem 7,7 bilhões de habitantes. Não tem como alimentar todo esse povo com produto orgânico. É um nicho. Então, é para isso que a gente tem que estar preparado, para exportação, para vender em outros países. A gente já exporta para os Estados Unidos, para Canadá, para a Europa. Então, tem a necessidade dos produtos orgânicos para fora do Brasil também. Com certeza. É um nicho e precisa ser dado toda atenção aí, né? Obrigada, Henrico. Boa tarde. Obrigado a você. Um abraço.